Olá a todos os companheiros, todas as companheiras, agentes penitenciários de todo o Brasil. Primeiramente, eu gostaria de dar o parabéns para todos vocês que estiveram em Brasília conosco, guerreando, lutando pelos nossos direitos contra esse absurdo dessa reforma da Previdência, que é pelo extermínio da classe trabalhadora, em especial a nós, agentes de segurança penitenciário, que temos uma expectativa de vida muito pequena. Então, parabéns em nome de toda a diretoria do SINDASP. Eu quero dar os parabéns a todos vocês que estiveram conosco em Brasília, guerreando, lutando pelos nossos direitos. Uma avaliação, pessoal, do movimento. Foi muito bom o movimento. Eu acho que pela primeira vez eu vi um movimento histórico, todas as centrais unidas num arco em conjunto, nenhuma central de fora. Então, foi muito bom o movimento. Os agentes penitenciários praticamente estiveram à frente desse movimento. Então, foi um movimento fantástico. Mas, infelizmente, nós tivemos alguns poucos baderneiros, né, que acabam estragando o movimento. Alguns black blocs estiveram ali queimando, destruindo o patrimônio público, lamentável. Mas é uma minoria. Não se compara pelo fato histórico que foi, pela luta tremenda que foi. A imprensa tentou minimizar, tentou, mentiu, disse que lá tinha 25 mil pessoas. Uma mentira tremenda, né, só num posto ali onde nós paramos tinha mais de 100 ônibus parados. Ali, o estádio Mané Garriche lotado ali. Então, uma mentira tremenda que contaram e colocaram ali, deram destaque para a destruição e não para o movimento em si. Então, pegaram essa minoria que foi lá para bagunçar e utilizaram como se fosse o principal do movimento. É lamentável o que a imprensa vem fazendo, deturpando, trabalhando a serviço desse governo que quer acabar com os direitos dos trabalhadores. Lamentável. O movimento, de forma geral, foi muito bom. Acabei de chegar em casa nesse momento, né, até então estávamos de viagem. E, graças a Deus, chegamos bem. Tomei alguns tiros de bala de borracha, mas tá tranquilo. Graças a Deus. E, então, pessoal, a avaliação do movimento é que foi muito bom e que precisa ter novamente. E a minha sugestão é que nós façamos um movimento exclusivos. Apenas dos agentes penitenciários nós façamos um novo movimento em Brasília. Esse é o meu convite, eu vou passar para a nossa federação, para a FEBRASP, né, e vou passar essa sugestão. Outra coisa também, teve uma outra federação que disse que teria uma reunião, que inclusive não era para nós fazermos greve, greve naquelas datas lá. Não teve essa reunião, essa reunião foi cancelada, tá? Então, o governo novamente nos enganou aí. A Fenaspen divulgou que teria essa reunião. Não teve essa reunião, essa reunião foi cancelada. Fomos novamente enganados pelo governo. É por isso que o SINDASP e a FEBRASP orientaram que o movimento continuaria normal, as mobilizações continuariam normal. Tá, Jorge? Um forte abraço a todos. E novamente, em nome do SINDASP, de toda a diretora do SINDASP, parabéns a todos os guerreiros que foram em Brasília. E vamos nos preparar para o próximo movimento. Haverá novas mobilizações em Brasília e precisamos que toda a categoria esteja mobilizada. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Valeu, pessoal.